Pode acontecer com 41 anos ter dois blastos e um ser euplode ou sempre precisa de quatro? Não. Isto é muito importante, doutor. Posso ter dois embriões e um deles ser euplode? Pode ser um, pode ser dois. A gente sabe que estatística são estatísticas e a gente sem avaliação não temos como saber qual vai ser. Mas eu não preciso ter embrião um, dois, três e o quarto vai ser bom. Não, uma coisa é a expectativa dele ser normal e outra coisa é que ele saia. Eu posso tranquilamente ter hoje dois, mas no mês que vem eu tenho mais dois embriões, talvez esse mês são dois normais. No mês que vem eu tenho dois alterados e talvez no outro mês eu tenho dois alterados. Quando a gente vai fazer a estatística geral, nós vamos ver que a expectativa é essa. Mas também essa estatística tem muitas mulheres. Vai ter mulheres que vão ter resveratrol, vida muito saudável e ela terá maiores chances de conseguir euploides do que uma mulher que usa tóxicos, que tem álcool, que come todo alterado, que não faz atividade física. Provavelmente vão ter maior ou menor chance. A gente está falando de expectativa pela idade numa estatística geral. Estatística não é você. Você pode ter embriões euploides de um único embrião, de um único óvulo, de um único folículo. Estatística não é você, não é você, não é você, não é você, não é você.